A CIDADE NO BRASIL 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 Que estrae a forma de vida Cureza independência Cureza independência A colherão com as sonidas, o meu pai não vai querer Cada dia mais tinta, mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, mais tinta, cada dia melhor e melhor Vamos brincar Tem minha, agora vamos para baixo e vamos fazer um bom pollo Todo é pessoal que tem que ir atrás de nós Para fazer um recorrido por as pessoas que gostam de festa Então vamos fazer um recorrido também Há que ir para baixo Vamos a ver, detrás de nós E por este lado, seguimos Maestro, quando queras Cada dia mais tinta, cada dia mais tinta Cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor E seguimos! Cada dia mais tinta, cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor Cada dia mais tinta, cada dia mais tinta, cada dia melhor e melhor Mamma mia Tinta, cada dia mais tinta, cada dia mmo É uma família, é uma família É uma família, é uma família É uma família Esteve conosco até agora dividindo o seu tempo Até uma próxima, fiquem bem Muito boa noite, função pública Fiquem on that pressure, no, yeah I'm your mother, baby, free text I can't know you like the good, but you know I'm right I'm right, I'm right, I'm right She's nice, so whatever You can do so much faster I think you should get together now And understand what you're talking about Hey, hey, you, you I'm like your girlfriend, no way I think you need a new one Hey, hey, you, you I can be a lover Hey, hey, you, you I'm like your life, no way You'll be annoyed by the secret Hey, hey, you, you I'm the beautiful girl I can see the way I see The reason you look at me Everyone with a look at me I know you think you need I know you talk about me On and down again and again So good 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 She's a beast I know what you think I never accept Um muito obrigado a lot of your spectacles E um muito obrigado a todos vocês Nós adoramos quem está aqui Esperemos que deem gostado de nossos espectáculos Um grande vizinho Um beijo A todos A cada vez é convosco Fulcão Pública Um beijo